Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos das mulheres gestantes aqui no Brasil. Vamos aproveitar o dia da gestante não só para dar aquele parabéns, mas também para poder ficar por dentro das leis que asseguram uma série de garantias ligadas não apenas à saúde, mas também ao trabalho, ao estudo e à vida em sociedade das mulheres grávidas. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, mais de 68% das mulheres brasileiras com idade a partir de 15 anos tem no mínimo um filho. Esses dados aí é segundo o IBGE. Vale dizer também que a atual legislação brasileira assegura às mulheres grávidas uma série de direitos das mais diversas esferas. Sejam aí direitos trabalhistas, direitos sociais ou direitos relacionados à saúde. Então, aproveitando que hoje é o dia da gestante, vamos conhecer os principais direitos das mulheres gestantes no Brasil. Além de medidas que tem como objetivos garantir a dignidade da vida das grávidas. O primeiro direito que as grávidas tem é direito a atendimento médico. Os direitos ligados à saúde da gestante envolve uma série de garantias que vão desde a atenção obstétrica e o cuidado hospitalar básico. E também a prerrogativa de realizar gratuitamente no SUS o teste de detecção de sífilis e HIV. Então, vamos ver aqui outros direitos garantidos pela legislação brasileira voltados à saúde das mulheres grávidas. E o primeiro deles é ser atendida com respeito e dignidade pelas equipes de saúde, sem discriminação de cor, raça, orientação sexual, religião, idade ou condição social. Outro direito aí é aguardar o atendimento sentada em um lugar arejado, tendo à sua disposição água para beber e banheiros limpos. Claro, né? Só que a gente sabe que as grávidas aí tem assento preferencial e não deveria ser diferente também nos hospitais. Tem direito também em vagas em hospitais para o parto aí, a mulher gestante deve ser atendida no primeiro serviço de saúde que procurar. Em caso de necessidade de transferência para outro local, o transporte deverá ser garantido de maneira segura. Tem que ter também um acompanhamento especializado durante a gravidez, o que inclui exames, consultas e orientações gratuitas. E vale dizer que no SUS, a mulher grávida tem direito aí ao acompanhante, seja um homem ou mulher, de sua indicação durante todo o período de trabalho de parto e também após o parto. Vamos agora aos direitos trabalhistas, pessoal. A legislação aqui do Brasil possui uma série de mecanismos para assegurar que as gestantes ou mães não sejam prejudicadas no mercado de trabalho em razão de sua condição. E a consolidação das leis do trabalho, a CLT, busca garantir que a mudança de rotina gerada pela gravidez e depois pelo período pós-parto não seja um empecilho para o desempenho normal da atividade de trabalho. Além disso, vale lembrar que uma das prioridades das leis aí do trabalho é certificar que a saúde das gestantes e dos bebês em formação não seja afetada pelo trabalho. Então vamos conferir aqui algumas medidas aí que tem que ser tomadas. A primeira delas é a licença maternidade de 120 dias para gestantes que tiverem com carteira de trabalho assinada. Outro direito aí é não ser demitida durante o período em que estiver grávida e até 5 meses após o parto, a não ser por justa causa, né? A justa causa não tem jeito. Beleza, pessoal? Outro direito aí é receber uma declaração de comparecimento todas as vezes em que for às consultas de pré-natal ou fizeram algum exame. Apresentando essa declaração à sua chefia, as faltas de trabalho vão ser justificadas. E até o bebê completar 6 meses, tem o direito de ser dispensado do trabalho todos os dias por 2 períodos de meia hora ou por 1 período de 1 hora para a amamentação. E também o patrão não pode exigir atestados de gravidez ou quaisquer outros que tenham objetivo discriminatório para fins de admissão ou manutenção do emprego das mulheres. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Léo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Tchau. 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 Tchau.